Olá, tudo bem? Lembra que a gente já falou aqui sobre as consultas relâmpago nas UPAs de Curitiba? A Justiça do Trabalho concedeu uma liminar determinando a redução da sobrecarga de trabalho dos médicos nas unidades de pronto atendimento da capital. Segundo a ação movida pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná, gestores das unidades estariam forçando os profissionais a atender um paciente a cada 15 minutos. Pela decisão, os médicos terão a palavra final para definir o tempo da consulta. E o agendamento deve prever no mínimo 20 minutos entre um paciente e outro.